Olá pessoal, olha só, hoje a gente vai mostrar para vocês, bater um papo sobre capacete para Big Trail. Não é um tema inédito no nosso canal, mas esse mercado tem muito movimento, então houve muitos movimentos, lançamentos, capacete que deixou de estar em linha, capacete novo que entrou. E a ideia é mostrar um pouco hoje esse universo das Big Trails para vocês, mostrar as diferentes opções que existem e depois mais detalhadamente a gente vai para cada categoria. Vamos começar aqui, capacete com pala, esse tipo de capacete que a gente tem aqui, o Aero Commander, a gente tem um Nolan N70 com diferentes gráficos e a gente tem também o LS2, que é um capacete Explorer, é um capacete assim todo em fibra de carbono também e nós temos uma opção mais econômica, que são os Bells, que são capacetes de qualidade muito boa, tem aquela tecnologia MIPS, de amortecimento interno que protege contra danos cerebrais, coisa e tal, que são capacetes assim que parte de 1.200, 1.300, vai esses daqui até na faixa de 4.000 de fibra de carbono. O Aero, ele é todo fibra de carbono e o LS2 também, ele é todo em fibra de carbono, um capacete bem, bem, bem bonito, bem invocado, bem leve, é um capacete moderno, esse é o Explorer, esse é um capacete de hoje, nós estamos em agosto de 2024, é um capacete de 4.000 reais. Aí a gente tem o Aero também, esses que eu mostrei, o Aero, o Nolan e o LS2 Explorer, eles também tem a viseira solar interna, os Bells embaixo não tem a viseira solar interna, tá? E a gente tem o Nolan, né, também o N70, que é um capacete que eu, por exemplo, estou usando um modelo desse hoje, gosto demais, nível de acabamento muito bacana, uma certa flexibilidade. Tem uma lenda com relação a esse tipo de capacete, né? O pessoal fala, ah, mas esse tipo de capacete aqui, a hora que você estiver em alta velocidade, isso aqui vai atrapalhar, vai puxar e não vai, é lenda mesmo. Se a sua moto é uma Big Trail, se ela tem para-brisa, isso não vai acontecer, porque ele foi desenvolvido para isso. Esse não é um capacete para motocross, esse é um capacete para Big Trail. Dá uma olhada aí nas publicações internacionais, então presta atenção que tipo de capacete quem está numa Big Trail vai estar usando, ó, vai estar usando um capacete assim, tá? Então, esse é o capacete que ele é específico para Big Trail, é um dos únicos que não serve para outra moto, ele só serve para Big Trail. Agora eu vou mostrar outros capacetes para vocês, que também serve para outros modelos, para outras motos. Xoei, né? O Neotec. Gente, o Neotec é aquele capacete que ele é articulado, mas ele articula 90 graus só, e aqui no Brasil a legislação não permite andar aberto assim, mas é um capacete top de linha, né? O Neotec, não tenho o que falar dele, esse é um capacete para Big Trail sim. A gente tem também a linha da HJC, que também veio, né? É um produto relativamente novo, o i100 da HJC, que também é uma marca muito expressiva de produtos premium, e esse é aquele já que ele articula 180 graus, como tantos outros que eu vou mostrar na sequência para vocês. Esse capacete é um capacete que tem um desempenho em termos de aerodinâmica muito legal, ele tem um molde mais arredondado de casco, assim na cabeça, na hora que a gente põe a gente percebe. Aquela coisa, né? Cada um tem um formato de cabeça, então você tem que experimentar porque é diferente. Aí nós vamos ter o Shark, vamos para o Shark, que é o campeão de vendas, né? O tradicional Evo One ES Shark, também inverte 180 graus, é aquele que trabalha 180 graus. Também estou usando um desse, né? Eu estou usando dois capacetes no momento, estou usando um desse, e estou usando um Nolan N70, dependendo da situação, da viagem, é um capacete que eu vou usar. Esse é um capacete super testado, super aprovado, e que tem um desempenho muito legal, e há muito tempo lidera vendas aí nesse segmento. Aí nós vamos ter aqui um movimento novo de mercado, que é esse aqui, que é o Nolan. É o N120-1. É um capacete novo, tem uma área de viseira maior que a dos seus concorrentes. Em termos de peso, comparado com a mesma tecnologia de casco, né? Ele é o mais leve da categoria, também inverte 180 graus. O ponto forte do Nolan é o nível de acabamento, né? O nível de acabamento do Nolan é sensacional. Todos esses que eu estou mostrando aqui para vocês, todos eles têm ação visor, tá? Todos eles têm isso aqui, ó, a viseira solar. Então, esse é um capacete muito, muito, muito apreciado hoje. É um lançamento de mercado que está tendo muito boa aceitação, tá? Aí a gente vai para a linha LS2. LS2, a gente tem três modelos irmãos, vamos dizer assim, que é a linha Advante. O Advante também é esse capacete que articula 180 graus, né? Esse aqui é o KPA, é o de entrada da LS2. Então, o nível de acabamento, comparado aos seus irmãos, um pouco mais espartano, mas ele vem de um mesmo projeto, né? De uma mesma tecnologia. Aí a gente evolui para o Advante X. O Advante X é um capacete, já que tem uma composição de casco. O Advante de entrada, ele é o KPA. O KPA é uma liga da LS2, tá? Esse aqui já é um tricomposto. Fibra de carbono, fibra de vidro e keverer. Aqui a gente já chega em outro nível, já são capacetes que vêm com uma série de acessórios, vêm com uma mochila, vêm com uma viseira adicional fumê, vêm com pinlock. É um capacete muito, muito completo. Dá uma olhada. Aí você já entra num nível de acabamento diferenciado, né? Esse aqui, você já começa a ir para um nível de acabamento diferenciado. É um capacete muito leve, né? E aí a gente vem para o top de linha da LS2, que é esse aqui, ó. É o Advante X Carbon. Ele é todo em fibra de carbono. Esse sim. Esse hoje, em termos de capacete articulado, hoje é o capacete mais sofisticado que nós temos hoje no mundo. É um capacete muito, muito, muito completo, muito bem construído. É um projeto que ficou 5 mil horas em desenvolvimento, em túnel de vento. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Mecanismos, viseira, acabamento, o fluxo de ar dele. Eles estudaram o fluxo de ar tanto externo quanto interno. Então, é um capacete que ele tem um nível que a hora que você pega na mão... E olha, ele é levíssimo, né? Esse é o capacete mais leve que tem entre os articulados, mas... Porque ele é fibra de carbono, tá? Quando eu disse que o Nolan era o mais leve da categoria, dois que são em ABS com policarbonato. Esse não. Esse aqui é uma fibra de carbono. Esse é um outro material, um material mais nobre. É um capacete, hoje, dos articulados. É o top de linha, hoje, de mercado. É esses daqui. Temos ainda alguma coisa de capacete articulado que só abre, mas que eu não vou alongar o vídeo para mostrar para vocês. E nós temos também os capacetes que são fechados. Esse aqui é, hoje, na minha opinião, o top de linha para quem vai usar uma Big 3, que é um capacete fechado. É o GT Air, da Shoei. É um capacete que tem uma baita de uma tecnologia, uma leveza, nível de... Bom, tudo. Isso aqui é tudo de bom, né? É um Shoei, que é um capacete fechado. Dentro dos fechados, a gente tem várias outras boas opções também. A gente tem um tradicional Vector, que é um capacete que vende muito bem, muito bem. É um capacete tricomposto, é um capacete que tem um preço legal. É um capacete que... É um capacete já tradicional, mas também vai bem. Ele responde muito bem para Big 3. Nós temos esses modelos aqui. Esse Shark. O Shark, que é uma inovação, que é um lançamento também, que é o Skull i3, que é aquele que tem a iluminação, ele tem toda aquela iluminação, ele tem, vamos dizer assim, um acelerômetro aqui dentro, que quando você freia a moto, ele vai acender a luz aqui atrás. E ele tem também as indicações em cima aqui. é um capacete realmente diferenciado, que também é um capacete para Big 3, é um capacete fechado, que também vai para Big 3. Dos capacetes fechados, a gente tem mais opções. Mas hoje, pessoal, o que mais vende para Big 3? é o articulado em primeiro lugar. E agora os capacetes com pala estão começando a ter um desempenho diferenciado. Então, você tem uma Big 3, você está pensando em trocar seu capacete, ou você está comprando uma Big 3, você vai comprar um capacete novo? Vale fazer essa reflexão, dar uma olhada com mais detalhes. Eu vou fazer alguns vídeos um pouco mais técnicos, explicando um pouco mais de detalhe de cada um deles, porque nesse vídeo eu quis mostrar um pouquinho desses últimos movimentos de mercado, só para que vocês tenham uma noção de uma parte do universo de capacetes adequados para uma Big 3. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vem para cá!